Júpiter é o maior e mais massivo de todos os planetas do Sistema Solar. É de longe o mais misterioso de todos, com suas imponentes nuvens listradas e uma atmosfera turbulenta com gigantescas tempestades que circulam todo o planeta. O gigante gasoso é tão grande que cerca de 1.300 terras caberiam dentro dele. Mas na maior parte, este gigante é um mistério, principalmente quando falamos sobre o que existe em seu interior. Cientistas já se perguntaram durante anos o que pode estar escondido dentro de Júpiter. Entretanto, graças a incríveis espaçonaves como a antiga Galileu e a mais recente Juno, os cientistas conseguiram estudar muitos aspectos sobre este mundo colossal e terem uma noção sobre como é a natureza inóspita que está escondida lá embaixo. Me chamo Gabriel Souza e você é sempre bem-vindo por aqui. E se você gosta dos meus vídeos, considere se inscrever no canal para ficar por dentro de mais conteúdos sobre o universo. Ao longo da história, somente nove naves espaciais visitaram o gigante gasoso, porém apenas duas ficaram em sua órbita. Mas foi o suficiente para conseguimos compreender bastante sobre seus mistérios. Em agosto de 2011, a NASA lançou a espaçonave Juno, que foi a primeira a estudar o interior do planeta coberto de nuvens raivosas. Porém, a sonda demorou para chegar lá. Levou cerca de cinco anos para chegar em Júpiter, em 4 de julho de 2016. Quando chegou, a sonda logo se posicionou próximo ao Polo Norte de Júpiter e fez cerca de 35 órbitas ao seu redor, que durou 53 dias. Com todo esse tempo, várias imagens fascinantes sobre a atmosfera de Júpiter foram obtidas, nos dando um belo vislumbre de uma paisagem gasosa e extremamente hostil para qualquer ser humano. Júpiter possui quatro camadas de atmosfera, que são divididas com base na mudança de temperatura e pressão. Mas o seu interior, que é o foco deste vídeo, também é dividido entre atmosfera, manto e núcleo. Júpiter Ao começar nossa jornada, nos deparamos com a primeira etapa, a atmosfera de Júpiter, que é formada pelas grandes nuvens frias feitas de amônia e água. Essas nuvens flutuam sob uma atmosfera translúcida de hidrogênio e hélio. Elas são as principais responsáveis por ocultar o interior de Júpiter, nos impedindo de ver qualquer coisa lá dentro. Mas a sonda Juno estava bem preparada. Ela estava equipada com poderosos equipamentos capazes de analisar o que estava acontecendo em seu interior. Só que apenas nessa camada, existe uma característica marcante que define Júpiter, a Grande Mancha Vermelha. É uma gigantesca tempestade com cerca de 16 mil quilômetros de diâmetro, quase duas vezes maior do que a Terra. Os ventos que ela produz chegam a 430 quilômetros por hora. nada na Terra é comparado a isso. Caso você estivesse por aqui, você ainda veria a luz do Sol, mas não aqui seria, pois as temperaturas nas nuvens batem 150 graus Celsius negativos. A camada de nuvens de amônia se estende por 50 quilômetros de profundidade. Então, precisamos nos aprofundar ainda mais. À medida em que se aprofunda mais em Júpiter, você estaria caindo a uma velocidade duas vezes mais rápido do que se estivesse caindo na Terra. Tudo devido à forte gravidade do planeta. As temperaturas e a pressão começam a aumentar quanto mais fundo você vai. Chegaria um momento em que você acabaria chegando ao fundo das nuvens de amônia. E neste ponto, a luz do Sol diminuiria lentamente. E se você olhasse para cima, seria como um dia nublado na Terra. Logo abaixo das nuvens de amônia, a 150 quilômetros, encontraríamos nuvens ainda mais espessas. Elas são nuvens marrons feitas de hidrosulfureto de amônio e sulfeto de amônio. A temperatura começaria a crescer devido às crescentes pressões ao redor. 150 quilômetros abaixo, foi o mais profundo que qualquer exploração já navegou no gigante gasoso. Em 1995, a sonda Galileu da NASA chegou até aqui antes de ser destruída pela imensa pressão da atmosfera de Júpiter. Quanto mais nos aprofundamos nessas nuvens, mais escuro vai ficando. Mas, de repente, fortes clarões vindos de nuvens de tempestades iluminam brevemente o local. Desta vez, são nuvens de gelo que causam trovoadas estrondosas. Por aqui, as temperaturas chegariam a 20 graus Celsius. Até que é agradável. Porém, a pressão seria 10 vezes mais forte do que a pressão da atmosfera da Terra. O que seria suficiente para te esmagar quase que instantaneamente. A uma profundidade de 3 mil quilômetros abaixo, você chegaria no fim da camada atmosférica. E as temperaturas subiriam para 200 graus Celsius. E quanto tempo será que já se passou desde que entramos em Júpiter? Bem, já se passaram 12 horas. Pois esse seria o tempo necessário para atravessar a camada atmosférica. Depois de percorrer 3 mil quilômetros desde o topo da atmosfera até o final dela, você finalmente encontraria outra camada de Júpiter. Só que é bem estranha. Aqui, o gás hidrogênio se tornou tão denso que se tornou um tipo de metal líquido, conhecido como hidrogênio metálico líquido. Essa camada é o manto de Júpiter, que se estende por 40 mil quilômetros de profundidade. Por aqui, a temperatura ficará ainda mais quente. Eventualmente, será equivalente à superfície do Sol. Se isso não for suficiente, você também experimentará uma pressão igual a 2 milhões de vezes a pressão da atmosfera da Terra. Basicamente, esse hidrogênio metálico líquido é um tipo de oceano global de Júpiter. O maior oceano do Sistema Solar. É exatamente essa substância que forma o poderoso campo magnético de Júpiter. Você continuaria afundando neste oceano fervente e brilhante durante meses, até chegar ao centro de Júpiter. Depois de meses afundando no abismo, você encontraria o fundo do poço. O núcleo de Júpiter. Possivelmente um objeto sólido. Alguns cientistas preveem que sim, devido à imensa pressão a este nível no planeta, que chega a 25 milhões de vezes a pressão da Terra. As temperaturas seriam mais quentes do que a superfície do Sol, batendo 35 mil graus Celsius. A sonda Juno, ao analisar camada por camada de Júpiter, conseguiu descobrir que este núcleo é um objeto difuso, ou seja, não possui nenhuma nitidez, e está misturado no hidrogênio metálico líquido. Você com certeza não sobreviveria por aqui. E este seria o fim da linha. Talvez a melhor opção seja observar o gigante gasoso pelo lado de fora mesmo. Afinal, ainda temos muitas coisas para admirar no rei dos planetas do Sistema Solar. Tchau, 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 tchau.